Agora não mais, não sei se tu tá falando aí. Deixa assim, eu acho. É aquela que vai colocar ao vivo daí. Eu vi no YouTube, a gente já tá ao vivo, gente. Então eu vou começar, gente, boa noite. Meu nome é Luísa, eu sou a diretora-geral da Lago UFSC. E a gente, então, hoje vai começar o nosso terceiro plantão, Versão Floripa, da GO, né? Que é um projeto organizado pela Lago da Unisul, Lagum. E pra essa Versão Floripa, a gente resolveu fazer esse projeto conjunto, né? Então, pra encerrar os nossos três encontros, hoje a gente chamou uma residente da Carmela, que é a doutora Elisabeth, que tá com o nome de Rafaela, mas é a doutora Elisabeth, só pra esclarecer. Enfim, por favor, pode... Problemas técnicos, né, meninas? Isso, a gente desculpa o atraso um pouquinho de dez minutinhos, a gente teve um problema com a apresentação. Gente, então, boa noite. Eu sou a Elisabeth, eu sou residente de terceiro... Teu áudio agora cortou, tava certinho. Tá me ouvindo, Lu? Agora sim. Tá bem? Tá. Sou residente de terceiro ano da Carmela, agradeço o convite das meninas, agradeço a Lu pela lembrança. assisti já as duas outras edições do HU e do regional, achei bem legal também a participação das gurias, e no intuito também de complementar aquilo que a gente precisa englobar nessa apresentação, tá? Fico aberto a qualquer momento pra que vocês parem, perguntem, tá? Bem tranquilo. Se tu quiser colocar no modo apresentação, que pra gente tá como se fosse os slidezinhos só. É que pra mim tá como apresentação, Lu. Deixa eu sair de novo, tá? Não, mas tá tranquilo, dá pra ver, eu acho que tá tranquilo. Agora saiu. Agora foi, né? Aham. Ó, tá. Então, a Carmela Dutra é a maternidade mais antiga aqui de Florianópolis, tá? Esse ano a gente vai completar 66 anos. É a primeira maternidade pública de Santa Catarina, inclusive. E ela tem o título Hospital Amigo da Criança, pela Unicef. Tem a certidão de hospital de ensino também, hospital escola. Em 2013 a gente recebeu o prêmio PNOT, Hospital Amigo da Mulher. E em 2014, o nosso banco de leite, ele foi certificado com excelência pela Fiocruz também, pelo trabalho deles. A gente tem por volta de 400 nascimentos por mês. E a gente é referência pra vários lugares do estado, mesmo mais longe daqui. E tem o programa Nascer para Todos, que tá rodando desde 2019. Existe uma preocupação bem grande na Carmela, assim, da gente se adequar às normas da OMS, se adequar às normas da quantidade de cesárea, essas coisas todas que são preconizadas pra que o hospital seja amigo da criança e amigo da mulher. A gente tenta fazer um rastreio efetivo e sempre dinâmico de todas essas coisas. E esse programa Nascer para Todos começou em 2019 pensando nisso também. Ele engloba visitas que antes do Covid eram presenciais, como as visitantes. A gente fazia visitas na maternidade, entregava pra elas algumas listinhas de o que levar na hora do parto, né? Listinha de enxovalzinho, essas coisas. Que agora não tá sendo mais possível, mas que a gente tá fazendo via online, como a gente faz com vocês agora aqui também. A gente criou esses folders, tá? Tem em seis línguas, se eu não me engano, e eles ficam lá na nossa emergência. Tem em árabe, a gente contou até com a participação de algumas gestantes, de familiares, de pessoas que trabalham nesse serviço de apoio à imigrante, sabe? E a gente conseguiu fazer em várias línguas, porque a gente atende uma demanda muito grande de pacientes de outros lugares do mundo. Então, aqui, na fotinho da esquerda, eu coloquei o folder em árabe, que eu acho bem bonitinho. A gente não entende nada, mas para as pacientes é muito importante para que elas entendam quais são as condutas na maternidade, o que vai acontecer na hora de ganhar o bebê, porque muitas chegam bastante assustadas, e nem sempre a gente tem como se comunicar com elas. As nossas enfermeiras, elas estão sendo habilitadas também em outros idiomas, eles estão dando curso de francês e alguns outros idiomas para que elas também tenham capacidade de comunicação com essas pacientes, principalmente na porta, né? Porque quem recebe a paciente na triagem normalmente não é o médico, então isso está ajudando bastante na humanização mesmo desse serviço. A gente, eu tentei fazer um apanhão geral mais ou menos da estrutura, porque eu não consegui tirar foto de tudo também, eu tirei foto do CO, que eu acho que é o coração da maternidade, né? E a gente tem 31 leitos de puerpério de baixo risco, que mudou um pouquinho, a gente tinha uma divisão em andares, o andar de cima era puerpério de alto risco, o andar de baixo era puerpério de baixo risco, mas como vocês sabem, a gente passou a ser referência para a COVID desde o início do ano passado, então um pouco da nossa estrutura foi modificada e eu vou pincelando isso conforme eu vá apresentando a maternidade para vocês. Esses 31 leitos de puerpério de baixo risco agora são mesclados entre alto e baixo risco, que são no andar de baixo. A gente tem 16 leitos ginecológicos, de internação para pré, pós-operatório, emergência. A gente tem 12 leitos, investigação também. Nesses leitos ginecológicos a gente inclui pacientes oncológicas que fazem com a gente início de quimioterapia antes de elas serem encaminhadas para o CEPOM, fazem cirurgia oncológica também, e os estadiamentos que a gente faz ali na Carmel. 12 leitos de gestação de alto risco, e esses leitos de gestação de alto risco, como a gente é um hospital porta aberta e vaga zero, eles são teoricamente 12 leitos, mas na realidade eles vão ao infinito, tá? Às vezes a gente aloca paciente de gestação de alto risco, inclusive em outros setores, porque a gente é porta aberta mesmo, né? Então essas pacientes vão sendo englobadas no serviço conforme a gente tem a necessidade de atender isso. Temos 18 leitos agora que viraram, antes eram o puerpério de alto risco, viraram o isolamento COVID e outros isolamentos. A gente mantém no segundo andar apenas os leitos de isolamento. No CO, a gente, antes do COVID, eu acho que as gurias que fizeram parte da liga conheciam o nosso CO antigo, a gente tinha sete leitos de pré-parto, mais duas salas de parto, então efetivamente a gente acabava tendo nove leitos de parto, porque a gente podia fazer parto naqueles pré-partos também. Com o COVID a gente teve que readequar a estrutura, e para isso a nossa sala de parto foi realocada em outro lugar da maternidade, e a gente perdeu efetivamente quatro leitos, porque a gente tinha sete mais aquelas duas salinhas de parto. Então hoje a gente trabalha com cinco leitos de PPP, essa foi a parte boa, porque antes a gente tinha apenas leitos de pré-parto. Agora a gente funciona em sistema de parto, pré-parto e pós-parto, que depois eu vou mostrar foto para vocês. E para paciente é muito melhor, sabe? Acaba sendo uma das coisas que são preconizadas para a humanização do parto, porque a paciente não precisa se deslocar para ganhar o bebê. Dentro daquela estrutura ela vai ter tudo o que ela precisa, e depois eu mostro bem na fotinha. Aquele centro de parto antigo, que as gurias conheceram, virou o nosso centro obstétrico COVID. Ele tem dois leitos semi-intensivos, que é onde a gente monitora essas pacientes, e onde muitas delas têm sido entubadas também. Tem uma sala cirúrgica e uma sala de parto, que são em separado. E tem mais dois leitos de observação e o leito de observação do bebê também. No centro cirúrgico a gente tem quatro salas para cirurgia e recuperação com cinco leitos disponíveis também. Temos mais dois leitos de observação que ficam na parte de fora do centro cirúrgico, que é onde a gente deixa aquelas pacientes. A gente chama de UTEizinha, sim. Porque é onde ficam as pacientes que estão sulfatando, as pacientes que estão monitorizando o trabalho de parto extremamente prematuro, as pacientes ficam nesse local. A emergência tem três salas de observação, com capacidade para nove pacientes, e uma emergência COVID que fica separada, que fica na frente. Duas salas de ultrassom, os nossos aparelhos são novos, eles foram trocados no ano passado, também são bons aparelhos. E a gente tem um ultrassom de emergência também, que fica na porta, que ele não lauda, mas que ele consegue conferir uma situação mais emergencial. Temos ambulatórios com dois andares, onze salas, incluindo um ambulatório de fisioterapia, exames ambulatoriais básicos, assim, eletro, e um ambulatório de neonatologia também. A UTI neonatal, eu não consegui conferir com as meninas quantos leitos tem, mas gira em torno de 20 leitos. Esse número é variável por quê? Se não tem nenhum bebê COVID, elas conseguem aderir mais uma sala. E como é aquilo que eu falei, sabe, como é porta aberta, gira em torno de 20 leitos, mas pode ter mais ou menos, tá? E é uma UTI neonatal referência no estado, com ótimos resultados de recuperação e de sobrevida, livre de morbidade para esses bebezinhos, com uma ótima sobrevida acima de 28 semanas. O nosso banco de leite, que é aberto praticamente 24 horas, inclusive, no final de semana, e que atende, inclusive, pacientes que já receberam alta. E o recanto da mamãe, que a gente chama, assim, na verdade, é um apelido, né, que ficava também nesse posto onde é o isolamento COVID. Com esse recanto, nenhum dos outros hospitais aqui de Florianópolis tem isso, a gente propicia que as pacientes que moram muito longe, porque a gente tem muitas pacientes de fora daqui. A gente propicia que elas fiquem alocadas dentro da Carmela enquanto o bebê está na UTI neonatal. Com isso, elas podem fazer os cuidados do bebê, a gente consegue fazer contato pele a pele, porque as pacientes estão sempre ali, sabe? Então, esse recanto, a gente conseguiu readequar ele no COVID, diminuímos bastante o número de vagas de recanto, mas ainda assim, a gente consegue propiciar que as pacientes fiquem perto dos bebezinhos em prematuros extremos. Nos ambulatórios, eu vi que isso foi bem questionado para as gurias também, daí o que for mais ou menos os ambulatórios que a gente tem, a gente tem pré-natal duas vezes por semana com todos os residentes, mas gira em torno da semana toda de quatro vezes por semana de pré-natal de alto risco. Como a gente é um serviço terciário, a gente só tem pré-natal de alto risco, né? Especializado mesmo para patologia na gestação. A gente tem ambulatório de masto, a gente tem para todos os residentes um turno por semana, mas para os residentes que estão passando na masto, a gente tem quatro a cinco dias de ambulatório de masto por semana. É bastante masto. Tem bastante demanda, é um ótimo ambulatório. A gente tem ambulatório de endocrino gineco, de infertilidade, de dor pélvica crônica e de endometriose, e esse ambulatório é legal porque ele é levado junto com o pessoal da cirurgia geral. Então, o doutor, o responsável, o staff responsável pela geral, ele tem um ambulatório em um outro dia, mas a gente toca essas pacientes juntas porque elas são operadas juntas pela geral e pela gineco ali na Carmela mesmo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Tem patologia de trato inferior, onde tem culposcopia, patologia de vulva, tudo isso fica nesse ambulatório. Cirurgia ginecológica, que tem dois a três ambulatórios por semana. Uro ginecologia, onco ginecologia, tanto clínica quanto cirúrgica, clima atério, puerpério patológico, gestação molar e mola e doença atrofobástica gestacional, adolescência e infanto-cuberal e planejamento familiar. Dá a prova de residência, então. Para passar na Carmela, a gente faz prova pela RICS. Tem uma entrevista também, é um dos poucos lugares que ainda fazem entrevista e análise de currículo. São oito residentes por ano. A última média de 2021 depois da entrevista foi 76,21. Eu olhei na lista e falei com os R1 de agora e pós-entrevista foi isso. Mas a entrevista, ela dá um up mesmo, sabe? Às vezes a média da prova não é tão boa, mas se o teu currículo for bem arrumadinho, tu sobe bem depois da entrevista. Coloquei a bolsa aqui porque eu não vi se as gurias falaram sobre isso. Isso é importante. A bolsa da residência, ela é dois mil com os descontos, ela fica em torno de dois mil novecentos e sessenta e quatro com oito centavos, tá? E essa é a bolsa que a gente vai sobreviver durante a residência. Eu acho que é um dado importante da gente colocar porque isso faz a gente optar em sair direto da faculdade e ir para a residência ou trabalhar um ano de repente, né? Muita gente acaba trabalhando. O currículo, então, do nosso programa de residência, no R1, ele vai girar em torno de oitenta horas por semana. Por isso que eu coloquei isso aqui. A gente sabe que o que o MEC fala que a gente deveria cumprir são sessenta horas por semana, mas nenhuma, eu acho que nenhuma residência de gineco vai acabar fazendo só sessenta horas, tá? Principalmente no R1. Eu vou falar um pouquinho mais depois dos meus horários no R2, no R3, mas o R1 realmente ele é um pouco mais puxado. E eu acho que ao escolher, ao optar por uma residência de gineco, a gente tem que ter isso em mente também. Porque é uma residência difícil e é uma residência puxada. Então, nesse primeiro ano, acaba girando em torno de umas oitenta horas. A gente tem pós-plantão, todo o plantão que a gente faz durante a semana, após o meio-dia, tu tá livre e tu não tem mais nenhuma obrigação a cumprir nesse dia. Em alguns estágios, a gente tá livre até antes disso. E é importante porque alguns lugares, alguns lugares em São Paulo, alguns lugares não tem pós-plantão. Então, quando você for fazer prova, é bom a gente se informar sobre isso também. Porque numa residência que gira em torno de oitenta horas, é interessante a gente ter pós-plantão. Eu coloquei aqui uma cópiazinha do currículo estipulado pela Febrasgo, tá? Esse é o currículo, eles fazem uma análise do que seria interessante a gente ter como finalidade de formar um bom residente de gineco-obstetrícia, tá? E o que que eles preconizam? Que no teu R1, tu tem a aquisição de competências clínico-cirúrgicas de baixa complexidade sobre uma supervisão direta. Ou seja, tu vai estar aprendendo e vai ter uma pessoa 24 horas do teu lado te ensinando. Seja essa pessoa o teu staff ou o teu R+, tá? Mas tem que ter supervisão direta. No R2, a aquisição de competências clínico-cirúrgicas de alta complexidade sobre supervisão direta e clínico-cirúrgicas de baixa complexidade já sobre supervisão indireta. Ou seja, tu vai estar realizando algumas atividades no R2 que tu não vai ter uma pessoa do teu lado, mas que se você precisar dela ela vai estar ali pra ir naquele momento. Então, isso é uma supervisão indireta. E no R3, a realização dessas competências clínico-cirúrgicas de baixa e de alta sobre supervisão indireta. Ou seja, cada R, a Febrasgo preconiza, eles têm bem direitinho depois se vocês forem olhar no manual, tá? E é isso que a Carmela tentou adequar. Que cada R seja para uma complexidade. Então, vocês vão ouvir falar que na Carmela o R1 não faz cesárea. E realmente, na Carmela o R1 faz poucas cesáreas. Porque a ideia é que o R1 domine a sala de parto. A sala de parto ela é do R1, todos os partos são do R1 e todos os procedimentos de baixa complexidade eles vão ser do R1. ureta, mil, essas coisas, pequenas cirurgias, assim, tudo isso vai ser do R1. Mas, as competências clínicas cirúrgicas de moderada, alta complexidade, essas coisas vão ser apresentadas no R1, mas elas vão ser efetivadas no R2 para frente, tá? Então, isso que a gente só faz cesárea depois do R2, isso é uma verdade. Porém, o nosso N de cesárea é tão alto no R2 que na primeira semana de estágio tu já supriu a necessidade, sabe? Eu vejo isso hoje porque como eu estou terminando praticamente, eu consigo olhar para trás e fazer esse tipo de avaliação, porque às vezes no R1 a gente fica meio bravo, sabe? Ah, poxa, por que o R1 não pode operar também? Todo lugar opera. Realmente, todo lugar opera. Qualquer um faz uma cesárea se tiver treinamento, sabe, gente? Agora, primeiro tu saber auxiliar, tu saber estar ali, tu entender o procedimento, isso faz toda a diferença. Então, hoje eu vejo que foi um currículo legal a ser seguido. Os residentes de primeiro ano, então, eles vão ter uma carga horária mais puxada, girando em torno daquilo que eu falei para vocês. Vários dos estágios do R1 acabam sobrecarregando o final de semana, então, principalmente o puerpério, né, que é o estágio do R1. E isso faz com que se tornem as cargas horárias em alguns estágios mais cansativas mesmo. Os estágios para esse ano vão ser o puerpério, os ambulatórios, os ambulatórios gerais, não tem ambulatório específico do R1. A emergência, a gente tem tanto o estágio de emergência que passa com o R2, como tem o estágio da emergência que é o Cinderela, que eu acho que tem no HU também, que começa depois do meio-dia, cobre a emergência durante a tarde, cobre o pós-plantão também. E a Oncoclínica, que é o estágio só do R1, a gente tem contato no início ali com aquelas pacientes de estadiamento, com as pacientes clínicas, e é o nosso estágio para ter contato com a clínica, porque na maternidade a gente não tem outras residências, a gente só tem residência de gineco e de neonato, né? Então, a gente tem staff de cardio, agora a gente tem o staff de pneu e a gente tem staff de clínica. São as pessoas que nos ajudam com essa questão que ficam responsáveis pela parte clínica das pacientes. Mas, em muitos momentos, a gente tem contato com a clínica também. Então, o estágio do R1 na Oncoclínica, ele faz com que a gente continue mantendo um pouco daquilo que a gente aprendeu trabalhando ou aprendeu ali no final da faculdade para manter a rotina na Carmela também. Esse mesmo estágio passa no CC Gineco, tem o estágio do CO e o estágio da CC OBS que passa só o R1 e o R2, e é onde o R1 começa a ter contato com aqueles procedimentos que a gente falou agora há pouco. Os pantões dependem da quantidade de residentes formados naquele ano. Se tu consegue formar um grupo de oito, fica mais tranquilo, tu consegue fazer um plantão por semana de doze e um final de semana a cada tanto tempo. Só que no R1, a cada quinze mais ou menos, no R1, como tu tem o puerpério, acaba que mesmo que tu não tenha plantão naquele final de semana, às vezes, o teu final de semana está comprometido com o puerpério de manhã, mas a tarde tu está livre. O residente do segundo ano, eu tentei fazer uma carga horária mental, mas eu não consigo me lembrar, eu acho que gira em torno de 60 a 70, 80, dependendo do estágio que tu está, mas é bem mais tranquilo do que o R1. Os estágios do R2, eles vão ser o pós-plantão, o CC de neco, que daí a gente já começa a ter contato com essas outras coisas, CC obstetrícia, que é só do R2 daí, por isso que eu falei que a demanda ela é tão alta porque tu faz muita cesárea no R2, tu fica ali só para aqui o dia todo. O alto risco, que é um estágio um pouquinho mais puxado, mas que é um estágio muito legal, a gente tem contato com essas pacientes internadas que têm alguma patologia na gestação, é muito legal, e a gente passa com o R3 também. A mastologia, ultrassom, e na massa a gente opera no R2, o ultrassom, a emergência, o centro obstétrico e os ambulatórios e ambulatórios específicos, porque o R2 passa alguns ambulatórios que o R1 não passava, tipo o ambulatório de infertilidade, por exemplo, que é só do R2 e do staff. Plantões, mais ou menos uma vez por semana e um final de semana com 24 horas, que é aquilo que eu falei, se fechar um grupo de oito, o meu grupo fechou sete até a metade do meu R2, então era um pouco mais puxado para a gente também. E o resente de terceiro ano, que é bem mais tranquilo. Eu estava fazendo as continhas essa semana e fiquei meio apavorada até. Nos estágios mais tranquilos que eu tenho, que são os estágios que são voltados para TCC durante a tarde, por exemplo, eu giro em torno de 48, 50 horas por semana. Então, realmente, é bem mais tranquila para tu CR3 mesmo. Digo para vocês que está dando tempo de fazer o meu médio curso para R4 tranquilo, está dando tempo de viver, fazer as minhas atividades fora da Carmela. Eu sempre consegui manter, assim, eu acho que se a gente se organiza, mesmo numa residência puxada, a gente consegue manter a academia, manter uma vida fora dali, que é muito importante para a gente conseguir manter uma sanidade em qualquer residência, não falando de gineco, porque isso te consome bastante, consome teu tempo lá e consome teu tempo em casa pensando naquilo tudo. Então, o R3 está bem melhor. A gente tem CC gineco, CC obstetrícia, que dá suporte para aquele R2 que está passando no CC, a mastologia, o alto risco também como suporte para o R2, o ultrassom, os estágios que são divididos com alguns períodos para o TCC, que tem períodos livres mesmo para pensar e fazer isso, tem um mês de optativo durante o ano, que a gente tem que cumprir uma carga horária de 120 horas, tem o estágio de pós-plantão, a oncocirúrgica, que é muito legal, eu vou falar dela daqui a pouco, ambulatórios gerais e ambulatórios específicos também, é o R3 que passa nos ambulatórios, em alguns ambulatórios de cirurgia ginecológica para ver os pós, os pré-cirúrgicos dele, é o R3 que passa no ambulatório de Uro de Neco também, é muito bom, é bem legal. Os plantões, então, todo mundo que já acompanhou um plantão de Neco, eu sei que como vocês estão em liga, vocês sabem do que eu estou falando, é um plantão difícil, na Carmela, diferente dos outros serviços, eu não tenho certeza sobre regional, eu realmente não conheço bem as divisões ali, mas, a gente faz o plantão em três, um R1, um R2 e um R3, sempre, todos os plantões. A partir de julho, a gente, o R3 começa a ter mais, ter um plantão a menos por semana, então, a partir de julho, a cada uma semana, tem um plantão só de dois R2 e um R1, que também facilita um pouco para o R3, e aumenta um pouquinho aquela carga horária do R2 que eu tinha comentado antes, é por isso que a carga horária do R2 é um pouquinho parecida com a do R1, mas é em número de plantão mesmo. Sempre vai ter um staff interno, e isso mudou ano passado, a gente tinha um interno e um externo, um na emergência, agora a gente tem um staff interno e dois staffs na admissão, o que ajuda bastante também, porque eles dividem a noite em três, então sempre vai ter supervisão direta e sempre vai ter supervisão indireta. A ideia é que o staff fique contigo durante o plantão no horário de divisão deles depois da meia-noite, então a gente sempre tem supervisão direta e indireta. Eu sei que rola muito esse comentário de que a gente não tem essa supervisão ali na Carmela, eu já ouvi, as R1 que passam, elas passam entrevista em outros lugares e elas vêm perguntando isso para a gente na época de entrar, mas existe sim, a gente não aprende só com o R+, e a gente não fica como o R1 largado no plantão. Cada R tem o seu quarto, por que eu botei isso? Porque parece não ser importante, mas é. É o nosso local, sabe? É para tu ficar sozinho, não precisa dividir quarto com R+, é o lugar para tu reclamar do R+, é o lugar para tua bagunça, é o lugar que a gente cria aquela sensação de família mesmo com os nossos R iguais, então no plantão isso é importante por quê? É dividido em três, né? E o horário do R1 ele cobre horários de R2 e R3, então o R1 vai dormir quando eu ainda estou acordada, por exemplo, e se o quarto não é, se o quarto é conjunto, quando entra alguém acorda o outro, sabe? E num plantão que é corrido, que nem o plantão de gineco, faz toda a diferença ter o teu horário só para ti, sabe? Nos plantões da Carmela, a preferência de sono é dos R+. Então, em alguns plantões de início pode ser que ninguém durma, tá? E daí realmente acontece ninguém dorme, mas se tiver horário diminuído de sono, a preferência é de quem for o R-, não necessariamente do R1, sabe? Então isso acontece. Não é uma regra, tá? Eu como R3 posso falar para vocês que meu último plantão, por exemplo, tá? A R2 dormiu quatro horas, a R1 dormiu duas horas e meia, e eu dormi duas horas. Então, conforme tu evolui também, tu tem mais responsabilidade, tu é capaz de resolver mais coisas, então não necessariamente tenha mais folga dentro do plantão. O nosso centro obstétrico, então, que é o meu xodó. Esse daqui é um quartinho de PPP, depois eu vou mostrar uma foto só do quartinho para vocês. Mas dá para ver bem que a gente tem um leito em cada quarto, ele é separadinho, ele é fechado dos outros, tem balança, tem o bercinho, então o bebê fica ali sempre perto dela. A gente tem banquinho, tem bola, em cima na outra foto vai dar para ver, a gente tem puff também, a paciente pode ganhar na posição que ela escolher. Eu tenho uma outra foto depois também que mostra essa residente, a Helena, ela me autorizou a pôr a foto também, e ela passou, ela era da Unisul, eu até achei legal pôr uma foto dela porque eu passei com ela no CO e talvez algumas pessoas conheçam a Helena por aí. é o lugar mais legal. Eu vi que vocês perguntaram para a Marina no primeiro o que ela achava da questão da equipe, né? A maioria das técnicas do nosso centro obstétrico tem formação de doula, então a gente convive de perto com elas e eu vou dizer para vocês que se a gente souber ser aberto sobre isso, se a gente já não for assim com aquele preconceito, com ranço, sabe? consegue aprender muito com elas também, em assistência ao parto, em conseguir centrar a paciente naquela hora que ela está mais desesperada, que nem sempre a formação do médico ensina algumas coisas, a gente está muito centrado em resolver, a gente tem muitas coisas para pensar no meio do plantão, e às vezes a assistência fica a carecer. E é muito legal esse contato que a gente tem com elas e isso enriquece o nosso contato com a paciente também, tá? Esses são os leitos de PPP que eu queria mostrar para vocês. Ali em cima dá para ver o puff. O dia que eu fui tirar a foto estava muito lotado, só tinha esse leito, então eu não consegui tirar a foto das outras coisas. Mas atrás aqui da balancinha tem a bola e tem o banquinho também, tá? Então a paciente tem separado para ela as coisas que ela vai usar, ela não precisa dividir com outras pacientes. E a gente tem três chuveiros para cinco leitos, infelizmente a gente não tem acesso ilimitado a chuveiro, banheiro, essas coisas a gente não possui, tá? Mas dá para dá para dividir, quebra bem o galho, assim. A equipe é isso que eu falei para vocês também, a gente se dá muito bem com elas, com as enfermeiras obstétricas também, elas não fazem procedimento dentro da farmela, eventualmente dentro de um plantão, dependendo de quem for o residente, por exemplo, está muito corrido, eu tenho confiança de olhar para elas e perguntar, tipo, tu me ajuda aqui? Tu põe aquela card para mim? Ouve um BCF que eu estou meio, sabe, enrolada? Então, se tu tiver uma boa relação com a equipe e a equipe do CO da Carmela é muito boa, sabe? Eu confio nelas mesmo de olho fechado. Então, isso ajuda muito. Elas são muito rápidas, assim, às vezes tu vai pedir uma medicação, tu não tem que ficar explicando como é que vai diluir, sabe? Elas são boas mesmo. Quero colocar aqui também para vocês, porque eu sei que não é todo lugar que tem, a gente tem disponível o vácuo, que é esse daqui da direita de cima, tá? Acho que vocês veem meu cursor aqui. O vácuo é o que está substituindo o fórceps, né? A gente tem fórceps também, a gente tem alguns chefes que aplicam fórceps, a gente vê fórceps na residência, mas a prioridade de aplicação é do vácuo mesmo. E a gente termina o R2 já aplicando o vácuo sozinho, tá? A gente tem analgesia de parto durante toda a semana, eu não consegui os números para mostrar para vocês, mas a gente tem até a TCC sobre isso, porque a gente tem muita analgesia de parto no nosso CO. A gente, depois das oito, é mais difícil de conseguir, porque o anestesista fica sozinho em plantão. Então, tem plantões que a gente não consegue, mas o acesso é bem fácil mesmo a analgesia. E a gente tem a mil, eu quis colocar aqui também nessa foto, porque a gente vai começar a falar um pouco de centro cirúrgico agora, e é uma das coisas que eu sei que em outros lugares não tem. Eu não conhecia, eu tinha feito muito estágio de gineco na vida, mas lá no Rio Grande do Sul eu não tinha visto nenhum a mil. E ali na Carmela a gente praticamente não faz mais cureta, só para exceções, a gente faz a mil em quase todas as pacientes. Botei essa outra foto da Helena aqui, que também é para mostrar que a gente fica muito aberto, a paciente faz o parto da forma que ela quiser, o nosso CO, ele é bem livre para a paciente escolher se ela quiser pegar o bebê, a forma, se o pai quiser pegar o bebê. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho bem bonito em obstetrícia na Carmela, e eu queria convidar mesmo vocês, se vocês quiserem, agora com o corona fica mais difícil estagiar, mas se vocês quiserem dar uma passadinha lá um dia comigo, uma passadinha em algum plantão meu, eu fiquem bem à vontade, tá, gurias? O centro cirúrgico, então, o centro cirúrgico, eu acho que de todos os estágios e para todas as residências que são clínicos cirúrgicas, ele foi mais prejudicado em questão do COVID, né, porque as eletivas, elas realmente foram, agora no início do ano e na metade do ano passado, quase a metade de todo o ano passado, as eletivas, elas foram arrancadas de nós, mesmo quando o corona melhorou, não tinha liberação da secretaria para que a gente fizesse isso, tá? Então, está voltando aos poucos, esse último mês foi suspenso aquele decreto que impedia a gente de fazer, então, tem sido bem melhor, a gente está conseguindo voltar aos poucos às cirurgias ginecológicas eletivas, tanto as cirurgias quanto as esteroscopias, a gente tem torre de vídeo 4D, então, a nossa torre é muito boa para todas essas cirurgias endoscópicas e ajuda muito nessas cirurgias de endometriose profunda que a gente opera junto com a geral. Essas cirurgias da endometriose, elas levam, muitas vezes, porque as nossas pacientes, elas são casos bem complicados desse ambulatório, então, quase que todas elas têm algum tipo de restricção intestinal, algumas ficam ostomizadas, a gente usa aqueles stamper também para fazer anastomose intestinal, a gente tem acesso a isso, e são cirurgias bem grandes e bem legais de acompanhar, a gente consegue treinar bastante cirurgia por vídeo com essas cirurgias da endometriose. Num momento pré-corona, a gente tem uma cirurgia dessas por semana, ela gira em torno de umas 6 horas de cirurgia, porque é uma cirurgia bem grande, então, a gente tinha alguma tarde que era só cirurgia de endometriose. Agora, no corona, a gente está tendo uma cada 15, mais ou menos, mas a gente está conseguindo já voltar a operar. A Urujineco também, que tinha uma tarde toda no bloco só para ela. A Onco Cirurgia, que foi o que manteve as nossas cirurgias andando agora durante esse período. Por quê? A Onco não está impedida de operar, então, a gente opera com um cirurgião oncológico, que é um cirurgião geral, e a gente faz tudo. Entra só você, é só você, o estágio e o chefe. Então, é a gente que opera e ele dá assistência, sabe? E a gente faz tudo, faz a penicectomia, porque é uma cirurgia oncológica, a penicectomia de oportunidade, a gente faz ver time, tem dois a três ver time por semana, tem vulvectomia, essas cirurgias maiores da Onco, a gente tem todas ali. E isso é um benefício de estar num hospital que não compete com sala cirúrgica pós-geral, porque a gente não precisa marcar o horário na sala, a gente só precisa que a paciente tenha a IH e os pre-ops, tudo certo, que a gente pode operar, porque todo o centro cirúrgico está à disposição da mesma especialidade. E esse é um dos pontos fortes que me fez optar pela Carmela também. A Masto tem dois dias por semana, dois turnos por semana que eles operam, a gente faz ali cirurgia reconstrutiva, faz cirurgia de prótese, faz grandes retalhos, mastectobia, menores cirurgias na Masto, tudo isso a gente faz ali, a Masto é bem completa, para quem gosta de Masto vale a pena conhecer o serviço. O centro cirúrgico, ele divide entre R1, R2 e R3 também, e o R1 é mais ou menos aquilo que eu já falei para vocês sobre as aquisições de conhecimento, né? O R1, ele vai estar acompanhando vários estágios, inclusive, ao CC se ele quiser, ele pode entrar nas cirurgias e começar a ter contato desde o R1, mas as preferências de cirurgias maiores e cirurgias ginecológicas são do R3 para baixo, né? E, realmente, assim, antes ali do corona, as minhas R3, elas formaram fazendo cada uma três estereis por semana, sabe? Porque o bloco está aberto para a gente, então tem bastante demanda de cirurgia. As aulas, eu ia pôr a nossa agenda de aula aqui, só que eu achei muito grande, porque tem muita coisa. Então, a gente tem aulas de três a quatro vezes por semana, às vezes a gente tinha cinco dias por semana, só que daí a gente está tendo duas aulas no mesmo dia e está diminuindo a quantidade de vezes por semana, mas o número de aulas ele se mantém. Então, na segunda-feira a gente tem gineco, na terça-feira a gente tem aulas de masto, na quarta-feira tem aula de medicina fetal, que é junto com o programa de aula do regional e do HU. Na quinta-feira a gente tem aulas de obstetrícia e mesclando dentro disso tudo a gente tem revisão de artigo. Essas aulas não é a gente que faz, os chefes dão aula também, a grande maioria das aulas é dada por algum especialista para a gente, não é a gente que fica só fazendo aula. A gente, na maioria das vezes, faz revisão de artigo ou apresentação de caso clínico. A gente tem round também nas enfermarias e no ambulatório, o ambulatório tem round de todas as, a discussão de casos de todas as pacientes e o R3 fica responsável por acompanhar as discussões também e prestar assessoria direta nos ambulatórios. E a parte mais difícil da aula, né, meninas? Como escolher, tá? Eu acho que a gente sempre tem que priorizar escolher pelo que vocês gostam, tá? Eu fiz durante o meu internato, eu fiz muita, muita, um estágio em outras especialidades, eu tive contato com outras coisas, eu gostava muito da cirurgia, então eu sempre mesclei assim, será que eu vou para cirúrgica, será que eu fico na gineco? Eu gostava muito de operar, só que a cirúrgica não tem a sala de parto e era uma coisa que eu não ia conseguir viver sem, sabe? Então, são pequenas coisas que tu vai pondo na balança. Eu trabalhei, na minha faculdade a gente formava em abril, então eu trabalhei de abril até novembro, dezembro daquele ano, até o mês das provas. E eu acho que isso ajudou bastante também porque eu percebi que tanto nos plantões quanto na UBS eu sentia muita falta de atender gestante, de estar rodeada por mulheres, de trabalhar com o paciente mulher, sabe? E tudo isso me ajudou também a botar na balança pequenas coisinhas que vão fazendo a gente escolher. mas eu volto naquilo que a gente falou, tá? É uma residência muito difícil. Eu acho que junto com a geral e com a ortopedia, a gineco é uma das residências mais difíceis. Então, se tu escolher porque tu quer fazer parto ou por algum motivo mais superficial que não vai aguentar, tu tem que realmente sentir tesão naquilo, sabe? Porque é isso que te motiva a estar lá todos os dias. Vale pra quem quer ortopedia, vale pra quem quer geral também. lembrar de a gente precisa pesar que é uma residência clínico-cirúrgica e obstétrica que é um caminho à parte, né? Então, a gente tem que lembrar dessas três coisas. Não existe um hospital perfeito, tá? Justamente por esses motivos. A gente tem a gineco, a obstetrícia e a cirurgia que são coisas diferentes. Então, vocês vão ver que um serviço é muito forte em cirurgia mas que ele carece de gineco. um serviço é muito forte em obstetrícia mas que ele carece de cirurgia. Então, na hora de escolher é interessante que vocês também tenham uma noção do que vocês querem dentro da especialidade. Isso vai ajudar vocês a escolherem os hospitais que vocês querem fazer. não saiam fazendo prova para todo lugar. Realmente selecionem aonde vocês querem para vocês fazerem prova ali. Não adianta a gente ficar fazendo prova em todo lugar e passar num lugar que tu não quer viver. Tu não quer estar lá todos os dias, tá? Eu escolhi a gineco da Carmela. Foi a única prova que eu fiz fora do Rio Grande do Sul foi a Carmela. não fiz prova para os outros lugares de Florianópolis também porque eu tinha eu conhecia já pessoas que tinham se formado aqui e eu realmente acredito que essa demanda alucinante que a gente tem na Carmela isso te forma muito bem, tá? Por mais que a gente queira, assim que a gente tem que saber gineco a gente tem mas a gineco tu senta e estuda existem ótimas pós agora a maioria das áreas ginecológicas hoje em dia o povo vai acabar indo fazer pós depois e é uma coisa que tu consegue correr atrás, sabe? E a obstetrícia não depois que a gente forma é poucas pessoas que não vão fazer plantão de obstetrícia para conseguir se manter nesse ano que está fazendo R4 ou nesse ano que está estudando para fazer R4 então não tem como fugir da obstetrícia dentro da GO, tá? Todos os lugares tem uma demanda alta de obstetrícia sim só que nem todo lugar faz obstetrícia direito, tá? depois que a gente se forma é uma das áreas que tem mais processo então a gente tem que ter tido contato com a maior parte das situações possíveis dentro da obstetrícia para que a gente resolva isso sem o staff depois, entende? então esse foi um dos grandes motivos por ter escolhido a Carmela eu acho que essa questão da obstetrícia da demanda de ser um hospital porta aberta eu conhecia já também o serviço que ajudou bastante escolher o hospital por um hospital harmônico eu acho que isso é importante eu acho que a Carmela ela é harmônica sabe? eu nunca não vou vir aqui para falar mal de nenhum outro serviço não é o foco mas é eu quero mostrar mesmo para vocês o que é meu dia a dia ali eu acho que tem bastante ambulatório de gineco tu consegue ter contato com muita coisa de gineco os staffs da gineco eles são muito bons eu acho que a obstetrícia é muito completa e eu acho que a gente tem um bloco à nossa disposição com um monte de horário de cirurgia por semana sabe? então essas três coisas me fez achar um lugar mais harmônico dentro dos lugares que eu passei eu acabei ficando aqui por essas coisas então são coisas que tu tem que pôr na balança caso e pode acontecer vocês não passem no lugar exatamente que vocês queriam sabe? a gente tem que pensar que a residência também é feita por nós o residente ele faz a sua residência se todos os dias você sair do hospital e você for fazer qualquer outra coisa a menos estudar tu pode estar no melhor hospital do Brasil a sua residência não vai ser feita de forma completa então a residência depende muito de você a gente não pode esquecer disso alguma dúvida? queria abrir para vocês perguntarem antes do nosso casinho foi bem legal eu não conhecia a parte do PPP eu fiz estágio antes da pandemia acabou parando o nosso estágio da UPSC e eu fiquei bem interessada que era uma coisa que eu não conhecia da Carmela estou bem animada para quando passar está lá no internato conhecer de novo tem uma dúvida do YouTube da Mariana ela perguntou se tem um número de episiotomias realizadas em um ano na Carmela se existe a possibilidade de ser um residente com zero episiotomias então antes desse governo federal que está em vigor agora a gente tinha um programa nacional que se chamava APSION que era um programa de vigilância ativa para que o teu serviço continue sendo adequado às normas da OMS e às normas de humanização e a gente fazia parte desse programa do APSION eu nem botei ele porque por causa do governo federal ele é um programa que não existe mais deixou de existir nesse mandado do presidente atual então eles tinham todos esses números eu sei que isso existe em algum lugar mas eu não tive acesso então não sei dizer para vocês o que eu posso dizer é o que eu vivi tá eu estou em maio do meu R3 e eu fiz 13 epísios durante toda a residência então é um número assim que eu sei me dói sabe quando tem que fazer mas existem indicações claras de epísio e vocês vão ver isso durante o trabalho sabe tem vezes que tu não consegue fugir mesmo e as três vezes que aconteceram eu acredito que foram bem empregadas e eu acho que pode ser um residente zero epísio sim tá mas como como a gente está num hospital que é referência para alto risco a gente tem que lembrar que isso é um viés tá eu não estou fazendo parto de baixo risco de inteiro eu estou fazendo parto de macrossômico de coisas que tendem a levar a situações de fórceps de parto instrumentalizado então isso cresce número de cesárea né cresce número de mal formado de indicação absoluta de interativa e tem coisas que a gente não consegue fugir eu eu entendo a pergunta dela porque eu sou bem parteira também mas pode acontecer eu tenho uma colega no R3 que nunca fez repício deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguma pergunta obrigada ela agradeceu pela pela resposta não sei se ninguém tiver eu acho que ela viu todas as possíveis dúvidas e já respondeu tudo mas eu acho que é bem legal assim a gente realmente acaba tendo acaba conversando com várias pessoas e cada um tem uma opinião né então eu acho que eu lembrei de uma coisa eu só vou te interromper um pouquinho tá eu lembrei disso porque as as minhas R1 que passaram esse ano era impressionante assim eu a gente acaba ficando disponível no celular né pros R1 que estão fazendo a prova que fizeram a entrevista e toda hora alguém vem me perguntar de uma questão ai a hierarquia da Carmela é verdade que o R1 não pode falar com o chefe vocês vão ouvir isso tá isso não existe gente tá essa existe a questão da hierarquia naquelas coisas que eu falei na divisão de trabalhos que vem do do currículo da Febrasmo mesmo e algumas coisas assim de divisão dentro do plantão mesmo mas não existe isso o R1 ele tem acesso a quem ele quiser dentro da maternidade ele pode se dirigir ao chefe esse tipo de hierarquia não existe tá obrigada não mas era bem isso que eu tava falando assim eu acho que o intuito do projeto é justamente trazer alguém que tá vivenciando essa experiência pra poder contar pra gente né porque ficar vendo assim pelos olhos de outras pessoas que não estão vivendo isso é completamente diferente né então enfim as tuas dúvidas tipo tudo que tu falou já foi super esclarecedor assim algumas dúvidas pessoais minhas tu já falou eu fiz uma listinha das aulas das gurias porque eu vi quais eram as dúvidas que vocês tinham mais sabe e eu acho muito interessante sempre que eu vou conversar com alguém que quer né eu sempre sento assim pra conversar com as doutorandas que querem pra explicar os porquês de eu ter ficado na Carmela também e desmistificar um pouco até pras pacientes isso acontece diariamente a gente tem que quebrar alguns tabus porque vocês viram a maternidade tem mais de 60 anos aquelas pessoas que faziam obstetrícia antiga lá dentro elas não estão mais lá mas nem todo mundo sabe disso a fama que que isso gera muitas vezes a questão da epísio a questão de de violência obstétrica em geral como essas pessoas vão se aposentando o serviço vai se renovando a gente tem um monte de contratado novo também isso muda sabe só que pra mudar uma uma toda uma ideia que se formou em cima disso a gente leva muito tempo então é interessante vocês irem conhecer o serviço e eu fico aberta quem quiser mandar mensagem também porque é diferente lá do que é nos comentários bem como tu falou sabe é eu acho que tem muito disso na obstetrícia principalmente né tudo baseado em experiência então às vezes uma pessoa que não teve uma experiência tão legal acaba transmitindo isso de uma forma negativa e não é bem assim né a gente sabe que tem um olhar do profissional em relação a isso que às vezes não teve um desfecho legal pro paciente mas era o que precisava ser feito né mas enfim eu acho que a gente pode dar segmento aí se a gente começar a conversar tem papo pra muito tempo isso as meninas até comentaram no chat que foi bem bem completa a apresentação então acho que pode continuar assim então também eu escolhi uma aulinha pra vocês que parece beabá né vocês devem ter tira essa aula quinze vezes já na faculdade mais três vezes no médio curso só que o foco de falar sobre isso aqui é pensando o que vocês estão formando daqui a pouco e muitos de vocês vão trabalhar ou vão optar por não fazer gineco mas vocês vão ter muito contato com isso na prática tá e essa é a maior é o maior motivo que os meus amigos recém formados me mandam mensagem no whatsapp então eu pensei assim que a gente pode fazer meio que uma receitinha de bolo porque é uma queixa é a queixa mais prevalente da porta seja na UPA seja na UBS seja no PA então eu acho que pode ajudar vocês também na prática tá não trouxe nenhuma bruxaria porque isso eu vou deixar pra ver vocês quando vocês forem o caso clínico então MSC 23 anos casada procedente de São José é a primeira gestação dela tá com 6 semanas mais 4 dias por última menstruação não tem ultrassom ainda e ela relata um sangramento escuro de pequena quantidade que iniciou hoje à tarde percebido no papel higiene a minha dúvida é o que que eu tenho que perguntar o que que eu tenho que deixar claro na anamnese dessa paciente agora depois que a gente teve contato com a história alguém quer chutar alguma coisa o que que falta perguntar pra ela vou falando então tá gurias a gente precisa na caracterização de um sangramento de primeiro trimestre saber se essa paciente tem dor abdominal febre são as coisas mais importantes se ela teve algum tipo de trauma se ela tem algum sintoma urinário associado porque às vezes esse sangramento ele vem da uretra ele não tá vindo de dentro da vagina e ela percebe no papel achando que é um sangramento vaginal ou então se essa paciente teve algum tipo de manipulação uterina né se ela induziu esse abortamento é uma questão mais delicada normalmente eu deixo ela pro final de toda a conversa com a paciente quando tu já estabeleceu algum vínculo mas é importante perguntar e o coito tá porque nesse início da gestação a gente vai fazer aquela ectopia que é própria da gestação então grande parte das pacientes que queixa de sangramento foi porque teve algum tipo de penetração 24 às vezes 48 horas depois e esse sangramento provém do colo mesmo e não de dentro tá no exame físico o exame físico é o que vai margear todo o nosso diagnóstico então o abdômen dela tava plano tava depressível não tinha dor não tinha peritonismo não tinha nenhum sinal de víscera omegalia ao exame especular o colo e o orifício cervical externo foram visualizados não tinha nenhum tipo de lesão mínimo sangramento escurecido em fundo de saco vaginal e não ativo isso fala pra gente que sangramento escurecido é sangramento que ficou pingando pingando em fundo de saco e envelheceu ali dentro então é um sangramento de quantidade tão pequena que quando ele sair ele tá escuro já oxidado mesmo sabe e não ativo por quê ao pôr o espéculo o sangramento ativo é aquele que tu abre o espéculo e tu não consegue nem enxergar o colo porque ele vem tu pode secar ele vai continuar saindo mesmo não é aquele sanguinho que baba isso fala a favor de um abortamento ativo por exemplo no exame de toque o colo tá posterior tá fechadinho tá móvel indolor e a mobilização não palpa nexos e não tem e tem a presença do sinal de Mobili Budan alguém lembra qual que é esse sinal? cai bastante em troca então esse sinal é aquele sinal do abaulamento do fundo de saco anterior tu entra acho que até tem uma imagem tu vai tocar e ao entrar aqui com os dedos a primeira coisa que tu vai sentir é essa partezinha aqui que tá pequena na frente da cervix tu vai sentir um abaulamento e lá atrás tu vai encontrar o colo porque no início da gestação esse útero ele cresce pra direita e pra fundo de saco anterior então é um sinal de que essa gestação tá intrauterina tá abaulado porque a gestação tá crescendo tá esse toque bimanual ele é muito importante porque a gente vai sentir se ela tem algum tipo de dor a mobilização tu vai pegar o colo e mobilizar a lateral e anterior pra ver se isso gera desconforto na paciente e vai depois localizar o teu dedo na lateral do colo e com a mão de cima tu empurra o anexo pra tentar sentir o anexo com o dedo de dentro faz isso dos dois lados pra gente ver se existe algum sinal de massa se o anexo tá aumentado pra pensar numa gestação fora do útero os diagnósticos diferenciais dessa paciente com o sangramento de primeiro trimestre eles vão ser gestação ectópica principalmente nessa paciente que vai chegar pra ti na porta sem nenhum ultrassom só com uma idade gestacional por última menstruação o abortamento que é a maior parte das questões e a gestação molar eu vi que na primeira aula a Mari falou de uma gestação mola parcial eu não vou tocar na parte de gestação molar eu só vou falar um pouquinho do tipo de sangramento pra discriminar dos outros depois a gente tem que lembrar que 50% dos casos de sangramento de início da gestação não tem qualquer repercussão na evolução dessa gestação então é a primeira coisa que tu precisa falar pra paciente tá ela não ela não sangrou porque ela tá perdendo o bebê dela a gente precisa acalmar essa paciente ela não sangrou porque ela fez alguma coisa várias delas chegam com dúvidas do tipo ai mas será que é porque eu andei de moto ontem sabe elas tem elas geram várias situações na cabeça delas do porquê que ela tá teoricamente perdendo aquele bebê então isso é o mais importante a gente entender que um sangramento de primeiro trimestre pode ser só um sintoma de primeiro trimestre e tranquilizar bem essa paciente acolher bastante ela pra que ela entenda que aquilo ali pode evoluir naturalmente pode ser um sangramento só de inidação e a gente só vai encontrar ela oito meses nove meses depois quando ela for ganhar esse bebê então o abortamento é a expulsão de um concepto com menos de vinte semanas ou quinhentos gramas tá seja no caso de uma idade gestacional desconhecida se a paciente souber por uma estimativa só de última menstruação a gente sempre leva em consideração mais o peso do feto do que a idade gestacional que a paciente te refere então varia um pouquinho na literatura essa idade gestacional aqui das vinte semanas mas pra questão de prova a gente tem que gravar mais ou menos isso aqui 15% das gestações diagnosticadas e 45% dos conceptos implantados acaba evoluindo pra algum tipo de abortamento então é uma situação muito frequente o que acontece é que muitas dessas pacientes que abortam em gestações iniciais às vezes elas nem sabem que estão gestantes então acaba sendo frequente mas muitas vezes pouco diagnosticado tá o abortamento precoce ele gira em torno de 80% dos abortamentos normalmente abaixo das 12 semanas é a principal causa relacionada a malformação fetal grave e alguma coisa genética que às vezes nem forma o bebezinho isso é uma coisa que eu deixo muito claro pra elas ao acolher sabe que aquele bebê provavelmente tinha uma formação tão grave que nada ia conseguir fazer aquela gestação evoluir o corpo mesmo acaba eliminando a gestação porque é um erro de formação tão importante que aquele bebê não ia crescer e isso faz com que a paciente mesmo se sinta um pouco mais menos culpada porque existe uma culpa muito grande ao redor do do abortamento da perda sabe o abortamento tardio ele é depois das 12 semanas a gente vai ter que fazer diagnóstico de trombofilias e de insuficiência de colo relacionando o que o grande diagnóstico diferencial seja pra vida ou pra questão é que na insuficiência estímocervical na insuficiência de colo a paciente não tem dor ela é aquele bebezinho de 20 semanas aquele bebê de 18 que chegou com a bolsa na vagina ela não está sentindo absolutamente nada mas ela está perdendo a gestação porque o colo não tem capacidade de manter aquele feto ali dentro infelizmente na insuficiência a gente só acaba descobrindo depois de uma perda fetal então pros próximos bebês a gente vai ter como precaver isso mas por um diagnóstico mais tardio a gente não consegue nem cerclar então complica um pouco a situação e os abortos recorrentes que são acima de 2 ou mais abortos e também vão requerer investigação a gente vai classificar eles em ameaça de abortamento abortamento em curso ou inevitável abortamento completo abortamento incompleto retido ou morte fetal embrionária que é a mesma coisa e entra aqui também a classificação de anembrionada dependendo da literatura e o abortamento infectado depois a gente vai falar um pouquinho mais mas por isso que é tão importante a gente ter noção do exame físico daquela paciente a gente precisa tocar mas eu tava na UPA tem que tocar um aborto em curso é uma situação que a gente precisa mandar ela imediatamente para uma emergência ginecológica uma ameaça de abortamento a gente não precisa mandar então a gente tem que ter uma tabelinha depois que a gente tem que ter em mente na ameaça a gente vai ter um sangramento discreto e um colo fechado mas com um volume uterino que é compatível com aquela idade gestacional que o paciente nos relata ou que o ultrassom prévio mostra a conduta é esperar orientar sintomáticos para a dor e solicitar um ultrassom então não necessariamente aquela paciente que chegou com um sangramento mínimo como aquela paciente do caso clínico ela chegou com um sangramento pequeno ela não tem dor ela não tem nenhum sinal de infecção então a gente pode muito bem solicitar uma ultrassom para ela tranquilizar ela daquilo tudo e rever ela depois do laudo do ultrassom no caso de hemorragia febre dor intensa que não passa com as medicações isso a gente encaminha a paciente para uma emergência específica ou interna mas no caso da gente não ter nenhum ultrassom a gente pode sim avaliar essa paciente num segundo tempo claro que a gente está falando de SUS em hospitais maiores hospitais particulares semiprivados a gente tem ultrassom na entrada para todas as situações porque mesmo tendo um ultrassom obstétrico nem sempre a gente tem um ultrassom para primeiro trimestre porque aqui é uma situação que mesmo que tu faça o diagnóstico de abortamento aqui de uma ameaça de abortamento tu não tem o que fazer para mudar prognóstico então seria solicitação de ultrassom e um beta-HCG quantitativo seriado lembrar que o beta vai dobrar a cada 48 horas mais ou menos 66% a cada 48 então se essa paciente também te traz um beta prévio e você consegue pedir um beta de emergência para ela e esse beta não aumentou o suficiente ou até diminuiu aí sim a gente já tem um diagnóstico de que a gestação não está indo bem a progesterona micronizada que muito médico prescreve ela não tem nenhuma evidência em trabalhos grandes mostrando que ela consiga fazer consiga segurar essa gestação eles comparam doses de 100, 200, 400, 800 de progesterona que não faz mudança de prognóstico então ela funciona para insuficiência de corpo útil que é uma situação diferente não adianta prescrever progesterona para todas as pacientes da porta porque é um medicamento caro a maioria delas não vai ter condição de usar e mesmo assim não vai mudar prognóstico a gente prescreve para a nossa ansiedade e não para o prognóstico da paciente o abortamento em curso ele vai ser a excursão parcial do tecido fetal às vezes compõe o espéculo e tu vê que o tecido está saindo ou que ele ainda está aderido ao colo vai estar associado a muita dor abdominal essa paciente vai chegar com muita cólica que não é o caso daquela paciente do caso clínico e nem da maioria das pacientes que vocês vão encontrar e o colo ao toque ele vai estar ou pérvio ou com o material aderido e o volume uterino compatível ainda com a idade gestacional porque esse aborto está em curso então o que tinha de material ovular a maioria daquilo ainda está dentro do útero o esvaziamento uterino é a conduta mais adequada seja por cureta ou seja por amil e a conduta expectante até a expulsão do feto dependendo da idade gestacional do quadro por quê? Fetos acima de 13 semanas não podem ser imediatamente curetados ou realizado esvaziamento uterino cirúrgico porque eles têm ossículos já então tu precisa de total expulsão do feto isso é muito questão de prova para que depois tu faça a realização da retirada dos outros restos ovulais depois a gente vai falar um pouquinho de cureta e amil mas não existe superioridade na escolha deles o aborto incompleto é a expulsão parcial dos produtos ovulares e a persistência de sangramento ou cólica é um útero que tem um volume menor do que a idade esperada e o colo uterino ainda está ainda está fechado ou aberto o esvaziamento uterino ou a conduta expectante podem ser empregados e ele tem um risco de infecção pequeno apesar do que as pessoas pensam assim a gente pode esperar bastante tempo até que a resolução aconteça de forma espontânea não necessariamente a gente precise intervir ou fazer esvaziamento uterino essas doses eu acho que não cabe a gente discutir no aborto completo a gente já teve total expulsão não existe mais nada dentro do útero o colo já vai estar fechado porque o que tinha já saiu ela pode relatar a dor que no momento ela já não está sentindo e o sangramento no momento do exame já é mais discreto o ultrassom tem um eco menor que 15 e isso daqui é o ponto de corte para a gente ter ou não que fazer um esvaziamento por amil ou por cureta porque abaixo de 15 já não é mais considerado o resto ovular não precisa mais curetar nem fazer amil a conduta expectante desde que o volume não seja maior do que o volume menstrual então a paciente que está com um pouquinho sangramento a gente não precisa curetá-la a gente pode observá-la o abortamento retido ou anembrionado o diagnóstico é ultrassonográfico a gente vai ver aquele feto acima do ponto de corte ou seja um CCN maior ou igual a 7 milímetros ou um saco gestacional maior que 25 e que não tenha mais BCF ao sonar acima de 12 ou então a ultrassom transvaginal e o beta-HCG vai estar em queda ou estabilidade provavelmente ao diagnóstico esse óbito fetal foi ocorrido há mais de 4 semanas pra gente chamar ele de um abortamento retido a conduta vai ser esvaziamento uterino porque essa registração realmente não vai progredir abaixo de 8 semanas a gente pode fazer direto a mil ou a curetagem sem ter que fazer dilatação e daí nas outras idades gestacionais vai depender ou não da presença do feto acima de 12 semanas a gente tem que expulsar o feto e entre 8 a 12 semanas a gente pode ou não preparar o colo isso depende do serviço e da quantidade de material entre a uterina o aborto infectado febre sangramento e odorfétido são os 3 principais sintomas e dor a mobilização do colo por isso que a gente tem que na entrada da paciente saber se ela teve febre também a conduta é sempre internação porque os antibióticos são EV nesse tipo de situação e daí a gente tem que pedir exames também de rastreio para ver a quantidade de infecção os antibióticos acho que não cabe a gente mas o esvaziamento uterino é o mais precoce possível então ao pegar uma paciente com sangramento com atraso menstrual e febre ela tem que ser encaminhada imediatamente ao pronto-socorro ginecológico o esvaziamento então o amil que é aquele que a gente mostrou antes esse aqui que a gente tem ali na Carmela é a maioria dos nossos esvaziamentos é feito com amil que é a aspiração é um método de baixo custo e que é preconizado pelo Ministério da Saúde é uma canulazinha de plástico que a gente introduz no orifício cervical e daí produz um vácuo com esse outro aqui que parece uma seringa grandona tem menos risco de lesão do endométrio tem um índice de falha semelhante ao da curetagem e é feito preconizado para gestação até 12 semanas depois disso obrigatoriamente a gente precisa fazer cureta ele diminui índice de complicação operatória mas ele não diminui o risco obstétrico futuro por Sineg essas coisas isso é igual ao risco da cureta mas o índice de complicação ele é menor tu não precisa fazer preparação de colo por exemplo com o misoprostol porque tu pode fazer direto a introdução da canva a cureta para quem não conhece é essa aqui a gente tem de diversos tamanhos para quem nunca viu e essas são as velinhas de dilatação do colo também que antigamente se usava muito quando não se tinha acesso a misoprostol para a preparação a gente dilatava o útero até uma vela que desce para passar a cureta é um procedimento um pouquinho mais agressivo a gente esse aqui é mais específico mesmo dos cuidados dos pós as complicações principalmente perfuração uterina o esvaziamento incompleto que pode levar a endometrite ou infecção posterior e as sinecas essas coisas não vão mudar em se conforme o método escolhido no aborto de repetição a gente precisa fazer investigação e aí entra aquela questão da insuficiência de colo que eu falei que só vai ser diagnosticada provavelmente depois da primeira perda e aí que a gente pode fazer a cerclagem na próxima gestação a partir ali por volta de 13 semanas na carmela a gente faz cerclagem de emergência também então algumas dessas pacientes que chegam com 18 às vezes 20 semanas 21 semanas e que tem bolsa protusa mas que não tem sinal de infecção nem de trabalho de parto a gente consegue usando um balãozinho a gente coloca o balão entre o colo e a bolsa e faz a cerclagem guiada por ultrassom então a gente diminui risco de perfuração das membranas e tem eu tô fazendo um relato sobre isso tem uma das pacientes que a gente fez uma cerclagem de emergência pra ela por volta de 21 semanas e o bebê nasceu com 37 ela era uma paciente que tinha perdido 3 ou 4 gestações já sabe então é um método que é muito antigo mas que não tá em desuso esse quadrinho eu acho que é o que você tem que ter em mente pra prova dentro de toda a falação porque ele discrimina direitinho pra prova e pra vida ele discrimina direitinho o que é cada um a ameaça vai ter um sangramento mais discreto dor ausente ou muito pouca nunca vai ter febre altura vai ser compatível com a idade gestacional o colinho vai estar fechado o beta vai estar positivo e pode sim estar aumentando junto com o esperado da gestação e o ultrassom vai ter um embrião com BCF esse embrião tá vivo e ele tá progredindo no aborto inevitável que é tem sangramento intenso tem dor intensa aquele colo ele tá aberto o útero é compatível mas é um bebê que tu não vai conseguir segurar no aborto completo ela relata todas essas histórias de dor intensa de perda de material mas ela já chega com o colo fechado às vezes até sem dor no incompleto pode ou não ter um sangramento mais abundante vai ter cólicas de alguma intensidade e a idade gestacional já tá menor do que a esperada a altura uterina já tá menor que a idade gestacional o colo vai estar fechado ou aberto depende da quantidade de material que ela eliminou e os restos ovulares vão estar presentes no ultrassom no infectado eu acho que a principal coisa que a gente tem que lembrar é a febre a dor a palpação a mobilização do útero e no aborto retido é um diagnóstico ultrassomográfico mesmo essa paciente não tá sentindo absolutamente nada mas o útero tá menor o colo tá fechado e esse embriãozinho não tem vida só lembrando da ectópica ela é um um abdômen agudo mesmo então é uma paciente que vai chegar com muito mais dor que pode chegar com instabilidade a queixa principal da ectópica ela é realmente a dor tá então tem que fazer bem aquela palpação que a gente conversou antes tentar palpar ali os anexos em fundo de saco pra fazer a discriminação porque numa paciente que vai chegar pra ti sem ultrassom às vezes fica um pouco difícil saber se isso é um aborto em curso ou se isso é uma gestação ectópica que tá estabilizando então fazer bem o exame abdominal fazer bem a questão se ela tem peritonismo se ela tem alguma massa palpável a principal parte ali na região ampular né da trompa isso vocês já sabem e o quadro clínico é aquela dor abdominal intensa um sangramento vaginal pode ou não acontecer e o atraso menstrual os valores de beta vão estar acima de 2 obrigatoriamente na identificação do saco gestacional no ultrassom e se essa paciente chegar com beta menor que 2000 a gente não precisa necessariamente fazer conduta cirúrgica nela a gente pode dosar o beta seriado porque isso pode ser só um abortamento do bairro o diagnóstico vai ser por ultrassom aqui a gente consegue ver o sinal do anel o sinal do alvo que é a gestaçãozinha na trompa líquido livre na cavidade massa anexial bastante líquido livre na cavidade o tratamento vai ser cirúrgico para pacientes em choque em estabilidade hemodinâmica mas não necessariamente precise ser cirúrgico pode ser usado o metodexate nas gestações com critérios para isso a gente sempre tenta fazer a salpingostomia na tentativa de preservar essa trompa mas tem muita recidiva de gestação ectópica na trompa que a gente preservou pode acontecer e acontece com bastante frequência e normalmente ao tentar ao cortar a trompa e tirar a gestação ali de dentro ela sangra 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 então a gente sempre tenta fazer mas a maior parte acaba indo para salpingostomia mesmo aqui a técnica que fala de medicamento acho que a gente não precisa falar 65% dessas pacientes vão ter na próxima gestação uma gestação dentro do útero mas 13% delas tem recorrência independente da gente ter preservado a trompa porque os fatores para uma gestação ectópica eles vão muito além dos fatores de estar implantado ali normalmente é uma dico prévia é uma paciente que tem outras alterações tubárias que propiciaram a implantação do embriãozinho fora do útero a gente pode realizar uma esterossalpingografia em 3 meses que é esse examezinho aqui a gente injeta um contraste pelo colo via vaginal para ver se esse contraste vai refluir ou não para a cavidade aqui a gente vê a trompinha com a parada de passagem do contraste isso mostra para a gente que aquela inflamação foi tão grande que essa trompa não vai mais funcionar e se funcionar se passar alguma coisa ali mais para frente a chance de ser otectópica é muito grande mesmo a gente tem que lembrar de fazer rastreio de infecção sexualmente transmissível para essas pacientes sempre com a mídia principalmente e a doença antropobática que foi o que a Mari falou na outra aula que eu não vou me apegar mas que a gente vai discriminar ela das outras coisas porque esse sangramento ele é insidioso ele é mais clarinho não vem acompanhada de dor abdominal e ao palpar o útero a primeira vez que vocês palparem vocês vão ver é muito discrepante a altura uterina o tamanho do útero ele é muito maior do que a idade gestacional que a gente esperava para aquela paciente e é um sangramentinho bobo assim parece um spotting de meio de entre menstruações assim gente eu espero que não tenha sido muito efadonho para vocês eu tentei fazer uma coisa bem prática mesmo porque vocês vão pegar muita paciente de sangramento de primeiro trimestre vocês vão lembrar de mim e é isso de novo muito obrigada pelo convite estou à disposição quem precisar mandar mensagem no Instagram meu Instagram não é profissional é pessoal mas fiquem à vontade mesmo que eu sou bem acessível obrigada Lu de novo a gente que agradece foi bem legal eu gostei bastante queria agradecer por ter aceitado o convite e acho que eu falo em nome da Lago pelo menos a Beatriz também está aí para representar a Unisul foi bem explicativo desde o caso clínico quanto a apresentação da residência acho que deu uma ideia bem geral e complementou bastante para a gente aprender um pouquinho sobre cada um dos serviços de Floripa então muito obrigada por te topar obrigada Lu e se alguém quiser se alguém quiser conhecer o serviço da Carmela informalmente assim a gente consegue fazer essa visitinha também tá só mandar um 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 eu vou saber vou te mandar uma mensagem vou mandar enfim só tô vendo se não tem nenhuma a princípio não tem nenhuma dúvida aí qualquer coisa também para qualquer uma das aulas a gente fez isso se surgir qualquer coisa depois a gente pode entrar em contato contigo novamente acho que tu já se colocou à disposição mas com certeza eu estendo os agradecimentos para a Lagou também esse projeto na verdade a gente iniciou ano passado assim que começou a pandemia a gente teve pensou em conhecer residências e ano passado a gente juntou deu quase 20 ligas do Brasil inteiro então a gente já teve esse projeto foi muito legal e por isso a gente pensou em fazer a versão floripa que é uma coisa que está mais próxima da gente e tem muita gente aqui que pretende ficar aqui então foi bem esclarecedor conhecer os serviços de dentro que é o que eu tinha comentado antes que a gente acaba escutando falar muita coisa mas são opiniões às vezes até contaminadas mas enfim muito obrigada de coração foi ótima parte do caso clínico também a tua explicação sobre a residência nenhum defeito né já esclareceu todas as dúvidas e é isso quero te agradecer e muito obrigada 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 a vocês então tá gente acho que podemos encerrar já que não ficou nenhuma dúvida qualquer coisa a gente entra em contato de novo obrigada boa noite tchau 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 tchau